Seguimos aqui então com mais um assunto para vocês, o Dia das Mães está chegando, pois é, já o Dia das Mães, Evandro Cine, minha nossa, que neste ano cai, deixa eu ver, dia 10 é terça, dia 8 de maio, e tem expectativa aí que as vendas no comércio sejam menores, um pouquinho mais enxutas. A projeção do setor considera que os preços altos provocados pela inflação vão segurar esse desejo de compra. Agora, Lucas Madureira é quem está com a gente. Ô Lucas, o abraço já está pagando o presente, né, aquela que já quer economizar no presente matéria. O abraço já paga essa conta, não é, Lucas? Será, Elisa? Pois é, será que é suficiente o abraço? Uma boa noite para você, para o Evandro, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. É isso. Segundo esse levantamento da Confederação Nacional do Comércio, o Dia das Mães deste ano deve movimentar cerca de 14 bilhões de reais no comércio varejista em todo o Brasil. Essa movimentação financeira é, de fato, um pouco menor do que os gastos observados no ano passado, mas é superior à movimentação financeira observada na mesma data, em 2020, o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisa, essa queda na projeção para este ano é, de fato, um impacto provocado pelos juros altos, pela inflação e também pela recuperação lenta do mercado. Tudo isso acaba tirando o poder de compra do brasileiro, que deve gastar menos este ano na hora de presentear a mãe, viu? Um outro levantamento, esse feito pela Qualibest, revela que quase metade dos brasileiros deve gastar menos de 100 reais na hora de comprar, na hora de presentear a mãe, um presente, de fato, bem modesto, viu? A pesquisa revela também que cerca de 46% dos brasileiros devem optar por fazer as compras em lojas virtuais e 25% devem optar por aquele modelo tradicional, vir até as lojas físicas e shoppings, como isso que eu estou aqui agora no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu até conversei agora em pouco com o administrativo, o superintendente administrativo do shopping, o Henrique Baez, e ele me explicou que por aqui as expectativas estão bem altas e que essa movimentação para o Dia das Mães deste ano deve ser cerca de 25% maior do que no ano passado. Eu, inclusive, acho até que vou, depois do link aqui, já dar uma olhada, ver se eu levo alguma coisa para a minha mãe, Dona Valdineia, viu? Eu volto com vocês. Ô, Dona Valdineia! Valdineia, amamos saber o nome das mamães. E a senhora vai sair no lucro, pode ficar sossegada que vai ter presente assim, Dona Valdineia. Lucas, obrigada, viu? Bom passeio para você. A gente esconde o segredo, o Valdineia vai ganhar um presentão no Lucas este ano, hein?